Hoje é dia de natureza, hoje é dia de trilha. Vamos que vamos, a gente vai subir até o topo do morro. Vamos até lá em cima, vamos junto. Vou gravando para vocês aqui o passo a passo, trilha começa simples, vai até lá no topo. Todo projeto tem uma dedicação, todo projeto tem um sacrifício, não importa se é apenas uma caminhada ou uma jornada de vida inteira. Quais são os seus passos? O quanto que você está literalmente transpirando em busca do seu objetivo? Pensa nisso. E aqui a gente continua, ladeira acima. São 50 minutos de caminhada, caminhada leve, mas bem íngreme. E aí a gente tem que olhar para frente, nunca olhar para trás. Olha para frente, imagina o próximo patamar e segue em frente. Lá de cima vai ser compensador. Dizem que o mais importante não é o objetivo, e sim a jornada. Isso vale para qualquer projeto na sua vida. O mais legal é o que você aprende, o que você respira, o que você sente. A natureza, as plantas, olhar cada detalhe, cada inseto. A jornada, lembra disso. A jornada é sempre o que vale a pena. Vamos em frente. Existe uma coisa que é você não esquecer das suas origens. E exatamente em 1982, 28 anos atrás, eu iniciava minha jornada no movimento escoteiro. Foram 28 anos consecutivos dedicados a esse movimento mundial. E toda vez que eu estou em uma atividade assim, em meia natureza, não tem como eu não lembrar, não voltar ao meu passado, à minha história, tanto que eu aprendi, tanto que eu devo pelo meu espírito de criatividade, liderança, de trabalho em equipe, com esse movimento tão maravilhoso. Grandes amigos, amigos de vida inteira, eu cultivo até hoje. Em especial ao meu compadre Gerson, que está comigo nessa jornada aí há muitos e muitos anos. Então sou muito grato pela União dos Escoteiros do Brasil, pelo movimento escoteiro mundial. Já participei de eventos mundiais, nacionais, estaduais. A história é muito linda. Eu só tenho gratidão por esse movimento. Só tenho gratidão por tudo que eu aprendi nele. por tantas amizades e tantos jovens que, de alguma forma, também ajudei a construir o caráter, cidadania, patriotismo e a amizade. Muito, muito, muito obrigado. Gratidão eterna. Vou continuar a minha jornada aqui e vamos em frente. Se vocês tiverem um dia a oportunidade de colocar os filhos de vocês, vale a pena. Conheçam o Movimento Escoteiro, União dos Escoteiros do Brasil. Entra no site e se informe. Todo projeto tem um fim. E esse é o encerramento de um projeto. Um micro resultado. Mais uma caminhada, mais uma subida. Conhecendo mais um ponto turístico pelo Brasil. Estou na cidade de Matinhos. O ponto mais alto da cidade, onde você tem total vista da cidade. E desse mar lindo, que banha tanto, essa costa. Micro resultados. Todo dia um micro resultado. Todo dia fazer coisas diferentes. Todo dia novas neuroassociações. E assim se cresce e assim se evolui. Fica a dica. E aqui a gente continua. Ladeira acima. São 50 minutos de caminhada. Caminhada leve, mas bem íngreme. E aí a gente tem que olhar pra frente. Nunca olhar pra trás. Olha pra frente. Imagina o próximo patamar. E segue em frente. Lá de cima vai ser compensador. Dizem que o mais importante não é o objetivo. E sim a jornada. Isso vale pra qualquer projeto na sua vida. O mais legal é o que você aprende. O que você respira. O que você sente. A natureza. As plantas. Olhar cada detalhe. Cada inseto. A jornada. Lembra disso. A jornada é sempre o que vale a pena. Vamos em frente. Existe uma coisa. Que é você não esquecer das suas origens. E exatamente em 1982. 28 anos atrás. Eu iniciava minha jornada no movimento escoteiro. Foram 28 anos consecutivos. Dedicados a esse movimento mundial. E toda vez que eu estou numa atividade assim. Em meia natureza. Não tem como eu não lembrar. Não voltar ao meu passado. A minha história. Tanto que eu aprendi. Tanto que eu devo. Pelo meu espírito de criatividade. Liderança. De trabalho em equipe. Com esse movimento tão maravilhoso. Grandes amigos. Amigos de vida inteira. Eu cultivo até hoje. Em especial ao meu compadre Gerson. que está comigo nessa jornada aí. Há muitos e muitos anos. Então sou muito grato. Pela união dos escoteiros do Brasil. Pelo movimento escoteiro mundial. Já participei de eventos mundiais. Nacionais. Estaduais. A história é muito linda. Eu só tenho gratidão por esse movimento. Só tenho gratidão por tudo que eu aprendi nele. Por tantas amizades. E tantos jovens. Que de alguma forma também ajudei a construir o caráter. Cidadania. Patriotismo. E a amizade. Muito, muito, muito obrigado. Gratidão eterna. Vou continuar na minha jornada aqui. E vamos em frente. Se vocês tiverem um dia a oportunidade de colocar os filhos de vocês. Vale a pena. Conheçam. Movimento Escoteiro. União dos Escoteiros do Brasil. Entra no site. Se informe. Dizem que o mais importante. Não é o objetivo. E sim a jornada. Isso vale para qualquer projeto na sua vida. O mais legal é o que você aprende. O que você respira. O que você sente. A natureza. As plantas. Olhar cada detalhe. Cada inseto. A jornada. Lembra disso. A jornada. É sempre o que vale a pena. Vamos em frente. E aqui a gente continua. Ladeira acima. São 50 minutos de caminhada. Caminhada leve. Mas bem íngreme. E aí a gente tem que olhar para frente. Nunca olhar para trás. Olhar para frente. Imagina o próximo patamar. E segue em frente. Lá de cima vai ser compensador. E aí vale a recompensa da vista. O topo desse morro. Mar no fundo. Essa cidade chama Matinhos. E é o canal do Paraná. Lá no final. Já é. Cidade. Praia do Leste. Pontal do Sul. Mais ao final. Paranaguá. Onde tem o ponto. Aqui contendo. Do outro lado desses morros. É a cidade de Guaratuba. Última cidade do litoral do Paraná. Todo projeto tem um fim. E esse é o encerramento de um projeto. Um micro resultado. Mais uma caminhada. Mais uma subida. Conhecendo mais um ponto turístico pelo Brasil. Estou na cidade de Matinhos. O ponto mais alto da cidade. Onde você tem total vista. Da cidade. E desse mar lindo. Que banha tanto. Essa costa. Micro resultados. Todo dia um micro resultado. Todo dia fazer coisas diferentes. Todo dia. Novas neuroassociações. E assim se cresce. E assim se evolui. Fica a dica. A subida. Tem a sua descida. E eu posso garantir pra você. Que ela não é a mesma coisa. Porque você vai observar outras coisas. Inclusive. Esse calangão aqui. Que acabou de correr aqui. Não sei se vocês conseguiram ver. Ele tá ali dentro. E aí. Ele morre. Legenda Adriana Zanotto